Música Começo do ano e aumenta a corrida pelo material escolar nas livrarias e papelarias. As mochilas são os itens mais caros depois dos livros. Ainda assim dá para economizar. Comecinho de janeiro e a nova jornada dos pais é correr atrás do material escolar. Patrícia já começou a comprar. Antecipar as compras, né? Porque não vai deixar sempre para cima da hora, né? Então a gente procura sempre antecipar para não ficar na correria. Nesta livraria no centro da capital, os funcionários ainda colocavam os produtos nas prateleiras. Mas mesmo assim, a loja já estava movimentada. Por aqui os preços são variados. Os clientes encontram lápis de 50 centavos até 1,70. Apontador de 1 real a 6 reais. Caneta de 50 centavos até 9 reais. Os valores dos cadernos também mudam. O mais simples custa 11 reais. Agora com desenhos, o valor aumenta e chega a 43. Alguns produtos até continuam com os mesmos preços do ano passado. E se a parte de papelaria, de lápis, desses produtos que tem na lista de uso pessoal também, a variação de preço dele não é grande. Porque você vê muita coisa que mantém. Alguns até, por incrível que pareça, até diminui o valor em relação ao ano passado. Walter foi com toda a família fazer as compras. Encontrou uma mochila de 50 e outra de 70. Mas antes, ele deu uma boa pesquisada. No momento que nós estamos passando, a gente precisa pesquisar sempre antes de comprar, né? Pois é, é preciso pesquisar. Até porque a mochila é um dos itens mais caros. O pequeno Eduardo foi com a mãe comprar a bolsa. E ele já sabe de qual personagem vai querer. Não bate, mãe. A mochila custa 170 reais. A mãe ainda vai pensar se leva ou não. Ai, aí, né? Tem que... Não sei o que a gente vai fazer. O pai tá ali, né? A mochila é um dos principais itens do material escolar e a variação de preços também é grande. Mas o que faz ter essa mudança nos valores são os personagens. Nesta livraria no centro da capital, o produto que mais tem saído e é lançamento 2018 é esta mochila. Por isso, por ser o item mais procurado, ela custa quase 250 reais. Se você for querer alguma novidade da linha já 2018, é claro que você vai pagar um pouco mais. Mas se você, por exemplo, quer uma linha mais antiga e lembra de ter visto na livraria do ano passado, ela vai permanecer no mesmo preço. Porque não houve mudança, ela continua aqui. Então, qual é a ideia? Falando como livraria com papelaria, exatamente atender todos os públicos. Você tem tanto para um modelo mais barato quanto para um modelo mais caro. Aqui as mochilas custam de 100 a 300 reais, mas os pais também têm outras opções para comprar o produto. Nos camelôs, as vendas já começaram também e eles estão esperançosos este ano. Estamos bem esperançosos das pessoas virem comprar material escolar, que tem bastante agora. Tem muita variedade. Tem muita variedade. Tem as mochilinhas sem ser de carrinho, também baratas, de 40, maiorzinha de 50. Nesta outra loja, eles vendem kits com mochilas e lancheiras. E a expectativa é de que as vendas aumentem em até 15%. Nessa variação, as mais caras são geralmente as que são de personagens. A movimentação pela procura dos materiais escolares deve ser maior a partir da segunda quinzena de janeiro. Vou falar em economizar. Quem quer um precinho melhor tem uma ferramenta, uma dica para você, que é de fácil acesso na internet. O aplicativo Busca Preço da Cefaz. Ele filtra os locais com produtos mais baratos. Calcular as compras virou rotina para a dona Silene. E para ficar melhor ainda para o bolso, ela revela o segredo que não está na continha do celular. Lá perto da minha casa tem um mercadinho que eu vou lá, pesquiso os preços. Estava mais caro. Aí eu corri para outro. Estava mais caro. Aí eu vim para esse. Está mais em conta, né? E essa busca pelo preço justo faz a dona Silene economizar 100 reais todo mês. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. Geralmente eu acompanho pela TV, né? As promoções e vou em busca daquele lugar que está mais barato, né? E já sei de casa assim com a lista feita, né? Chegar aqui vai direto já. Olhando o preço, o que é mais barato. O que é mais barato aí vai pegando o que é mais barato. E olha, essa maratona pela economia deve ficar mais fácil. Basta um acesso pela internet. É só digitar o busca preço. Uma ferramenta disponível no site da Cefaz e começar a pesquisa. De acordo com a palavra, as informações aparecem detalhadas. Desde os preços mais recentes, como os mais baratos, até os mais caros. Além de identificar o estabelecimento e a localização. Só aparecem na lista aqueles que emitem cupom fiscal. Para se ter uma ideia, na busca por medicamentos. O mesmo foi encontrado por vários preços. Desde R$ 5,00 a R$ 29,00. Ela possibilita que o cidadão amazonense faça uma busca em cima de uma base de informações que contém aproximadamente 5 milhões de notas fiscais de consumidor eletrônicas. E aproximadamente também 20 milhões de itens de produto. A ferramenta está disponível desde setembro e já tem mais de 800 mil acessos. Os itens mais procurados são gasolina, arroz, sabonete e cerveja. O serviço também é disponível para o interior do estado. Ele foi possibilitado pela sessão da base de georreferenciamento da Prefeitura de Manaus para a Secretaria de Fazenda. Então, por esse motivo, nós só temos como mostrar no mapa as lojas do município de Manaus. Muita gente não sabe da novidade. Prova disso foi a dona Kelly que encontramos no supermercado. A gente tem que fazer uma pesquisa, porque existem muitas diferenças de um supermercado para outro. Então, a gente vem antes, pesquisa para ver, para ter um gasto a menos, né? O ex-governador José Melo continua preso na sede da Polícia Federal. O repórter Alisson Mota tem os detalhes. A decisão foi tomada pela juíza federal plantonista Jais Afrache ainda na noite de ontem. A defesa do ex-governador José Melo alegou que a presença dele em um presídio comum poderia provocar uma rebelião. E isso não só colocaria a vida do ex-governador em risco, como a de outros presos também. Marcela, essa decisão não vale para os ex-secretários Afonso Lobo, Pedro Elias, Evandro Melo e Wilson Alecrim. Segundo a Polícia Federal, a transferência deles para o centro de detenção provisória masculino na BR-174 deve acontecer ainda hoje. Agora, a defesa de José Melo aguarda um posicionamento do Ministério Público Federal para saber qual deve ser o destino do ex-governador. Eu volto com você ao estúdio. Em instantes, Vigilância em Saúde confirma casos de doença de chagas em Lábia, interior do estado. E porque o açaí bem preparado pode ajudar a combater doenças mentais e até câncer. A gente conta já já.